Seleção da Espanha, só na Espanha, pressão total da Fúria Bola invertida aqui na ponta esquerda do Mino Davi Vila Vai pra cima do Ricardo Costa, tirou pra dançar Traz pro corredor central, Juan Capdevila Passa a pede na ponta, ele deixa a jogada na meia esquerda É pra Chave, Chave encara a marcação do Thiago Toca a bola na meia direita, pra Chave Alonso Esticou pra entrada da área Iniesta tabelou, recebe na meia lua de entrada da grande área Tocou pro comando de ataque Davi Vila Bateu pro gol, defendeu o goleiro, voltou Tocou Davi Vila GOOOOOOOS GOOOOOOOS Da Espanha Davi, Davi, Davi gol Davi Vila, abre o marcador, fura o ferrônio defensivo da seleção de Portugal 17 e 42 Não diga gol, diga Davi Gol, 1 pra seleção da Espanha 0 pra seleção de Portugal Não suportou a pressão da Espanha a seleção portuguesa Enfim, caiu a muralha chamada Eduardo 10 e 42 3 3 3 4 4 3 5 4 5 5 E aí